Reiniciando os trabalhos, gostaria de colocar em deliberação do plenário a composição das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A proposição que temos na mesa é vereador José Brás da Silveira, vereador Ney Cláudio da Cunha e vereador Wilson Norberto Alves. No lugar de quem, vereador Marconi? Não, ele vai. Aí não, não. Aí nós vamos votar. Mas tem que ver quem vai concorrer com ele? É. Ah, tá. Votos para o vereador José Brás da Silveira. Os vereadores que concordam. Sim. Não foi formada. Apenas um membro que tem interesse em participar da comissão. Pode formar então, vereador. Então, vereador Manuel Ayrton. A princípio, cinco vereadores. Cinco vereadores. José Brás, Ney Cláudio da Cunha, Wilson, Manuel Ayrton e Marconi. . Presidente, vamos, vamos. Senhora Presidente, senhorita Presidente, a questão de ordem, posso dar uma sugestão? No caso, quando houver só quatro nomes, pode ser montado duas chapas. Tem uma chapa apresentada aí. Por exemplo, eu apresentei o meu nome como candidato à chapa da Comissão de Justiça. Eu posso sugerir uma chapa com o meu nome? Para votar por chapa. É individual, vereador. Sim. Quantos votos? Exatamente. Então, vamos dar início. Temos cinco nomes para compor a comissão. Botei o teu nome. Para a votação da formação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Votos para o vereador José Brás da Silveira. Votos para o vereador José Brás da Silveira. Depois vai empatar e desempata. Dá no mesmo, dá no mesmo, dá no mesmo. Vereador Ney Cláudio da Cunha. Vereador Vilson Roberto Alves. 14. Vereador Manuel Ayrton. Não, só um minuto, senhores vereadores. Senhores vereadores. Sete. Ia cair a cadeira do vereador. Vereador. Vereador Marconi Kirschi. Vereadores José Brás da Silveira. Vereador Ney Cláudio da Cunha. E vereador Wilson Alves tem o meu voto. Estou desempatando? Eu fiz questão, vereador. Eu posso, eu tenho direito a esse voto. Deixa eu dar o voto para o vereador Wilson. Obrigada. José Brás, Ney Cláudio da Cunha, Wilson Norberto Alves. Comissão de Educação, Saúde, Esporte, Cultura e Assistência Social. Temos o vereador Ângelo, vereadora Magali e vereador Marconi. Eu também sou, eu também sou candidato, presidente. Temos cinco candidatos acrescentados pelo vereador Lédio e vereador Fernando. Votos para o vereador Ângelo. Votos para o vereador Magali. Votos para o vereador Marconi. Vereador Marconi. 14, né? Vereador Lédio. Votou. Vereador Lédio. Vereador Fernando. Sete votos empatados. Eu voto no vereador Ângelo, vereadora Magali e vereador Marconi. Comissão de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. Vereador Bilico, vereador João Domingos e vereador Ednei. Lédio. Lédio. João Domingos e Ednei. Lédio. Algum outro vereador? Vamos para a votação. Vereador Bilico. 14 votos. Vereador João Domingos. Sete votos. Oito votos, né? Bilico. Votou no Nino, né? Oito votos. Vereador Ednei. 14 votos. Vereador Bilico, com 15 votos. Vereador João Domingos Zimmermann, com 9 votos. E vereador Ednei, com 15 votos. Comissão de Ambiente, Agricultura e Pesca. Vereador André Clementino, vereador Ney e vereador Douglas. Não registrei nome nessa chapa, vereador. Retiro o nome. Vereador André, vereador Ney e vereador Lédio. Pode ser? Não havendo mais nenhum interessado em integrar a comissão, fechou a comissão de Ambiente, Agricultura e Pesca em André Clementino, Ney e Claudio da Cunha e Lédio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Agora, comissão de finanças, orçamentos e contas. Vereadores inscritos, por favor. Vereador Wilson. Algo mais? Registro meu nome, vereador. Vereador Douglas. Não, não está. Está o Ney, o Ângelo e o José Braz. Algum vereador mais? Vereador Ney Cláudio da Cunha, vereador Ângelo Ramos, vereador José Braz, vereador Wilson e vereador Douglas. Mais algum vereador? Vamos à votação. Votos para o vereador Ney. Votos para o vereador Ângelo. Votos para o vereador Ângelo. Votos para o vereador José Braz. Votos para o vereador Wilson. Votos para o vereador Wilson. Votos para o vereador Douglas. Para o desempate, votos no vereador Ney, no vereador Ângelo e no vereador José Braz. Comissão de ética e moralidade administrativa. Temos já o vereador Manuel Andrade, o vereador Fernando Duarte e o vereador André. Registro minha candidatura, vereadora. Vereador Douglas. Comissão de ética e moralidade. Vereador Manuel José de Andrade, Fernando Duarte e André. Vereador Douglas André. Temos quatro postulantes. Votos para o vereador Manuel José de Andrade. Votos para o vereador Fernando Duarte. Temos quatro postulantes. Votos para o vereador José de Andrade. Você já está na outra, na anterior, Lédio. É. Vereador Manuel José de Andrade, vereador André e vereador Douglas. Sete votos. Voto no vereador Manuel José de Andrade e André. Mas é que não... Não tem... Por exemplo, o vereador... O vereador Ney já compôs duas... Vereador Ney já compôs duas comissões. Pode compor a terceira. Vereador, pode compor a terceira. Três comissões. Cada vereador pode compor três comissões, senhores. Sim, então pode... Vereador Manuel José de Andrade, oito votos. Vereador Fernando Duarte, treze votos. Vereador André, oito votos. Sete, é que eu já tinha computado o meu. Sete votos. Vereador Douglas, sete votos. Sete, é que eu já tinha computado o meu. Sete, é que eu já tinha computado o meu. Hold'em. De mais um vereador? Não, de ética e moralidade. Ednei. É porque, vereador, foram vossos excelentes que pediram para que alterasse o partido. E é o que a gente está fazendo. É porque a gente está fazendo. Senhor Fernando, senhores, um minuto. São os vereadores que têm que retirar. Vereador Douglas. O Ednei e o Ângelo, correto? Ficou o vereador Manuel José de Andrade. Vai para a votação ainda, senhores. Vereador Manuel José de Andrade, vereador Fernando Duarte, vereador Ednei e vereador Ângelo. Correto? Sim. Sim. Votos para o vereador Manuel José de Andrade. Manuel José de Andrade, oito votos. Vereador Fernando Duarte. Treze votos. Treze votos. Vereador Ednei. Vereador Ângelo. Vereador Ângelo, sete votos. Oito votos. Então, essa já está definida. Vereador Manuel José de Andrade, vereador Fernando Duarte e vereador Ângelo. Comissão de Segurança Pública. Tem inscritos vereador João Domingos Zimmermann, vereador Ângelo e vereador Lédio. O Ângelo. Sim, vereador. Douglas. Vereadora, não tenho interesse em participar da chapa. O interesse é... Agradeço, mas não tenho interesse em participar. O interesse é anunciado... Vereador Douglas declina de sua participação na comissão. Nós temos o vereador João Domingos Zimmermann, vereador Lédio e vereador... Vereador Lédio e vereador João Domingos, Lédio e Ednei. Ednei. Mais algum vereador? Vereador João Domingos, vereador Lédio e vereador Ednei. Se todos estiverem de acordo, não tiver mais nenhum candidato, a comissão de segurança pública fica com o vereador João Domingos Zimmermann, Lédio e Ednei. Formadas as comissões e reiniciando os trabalhos... Reiniciando os trabalhos... Reiniciando os trabalhos, eu passo agora ao intervalo regimental. Senhorita Presidente, eu peço a V. Exª que bote a apresentação no plenário e a continuidade dos trabalhos, por favor. Senhores vereadores, são 2 horas e 30 minutos o nosso horário. Nós temos 2 horas e 15 minutos... 2 horas e 30 minutos no regimento. Passado pela nossa secretaria, nosso regimento... Por favor, Morgana, passa o regimento para mim. A lei orgânica. 2 horas e 30 minutos que consta na lei orgânica, senhores. 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos. Ainda não tivemos 2 horas e 30 minutos, depois... 1, 2 minutos. É só 2 horas e 30 minutos. 1, 2 minutos. A gente pode descer... 1, 2 minutos, depois... Uma coisa que tem que descer... É 2 horas e ponto de pano de S. 1, 2 minutos e 14 minutos. Pede 2 minutos. 2 minutos. 3 minutos... 1, 2 minutos. 2 minutos. Agora... Obrigado. Obrigado. Peço ao plenário para deliberar, para continuar a deliberação, a prorrogação da sessão. Passamos agora ao intervalo regimental. Por solicitação do vereador Marconi, coloco em precessão plenário a continuidade dos trabalhos. Não havendo matérias a serem deliberadas... Senhora Presidente, por questão de ordem, teria como colocar o meu requerimento de afastamento, bem como o do vereador Marconi, também, na sessão de hoje, já, para que os suplentes se assumam amanhã, já? Coloco em deliberação do plenário os requerimentos dos vereadores Marconi e Kirchner e Ednei Miller. Dispõe sobre licença das atividades legislativas e das outras providências. Marconi e Kirchner, vereador com assento nessa casa legislativa, vem na forma do regimento interno, com fulcro no artigo 94, parágrafo 8º, alínea A, combinando com os artigos 41 da Lei Orgânica Municipal, solicitar licença de suas atividades legislativas para desempenhar funções do interesse do município a partir do dia 3 de 2 de 2015. Os favoráveis ao pedido do vereador permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido do vereador Marconi. Requerimento 2 de 2015. Vereador Ednei Miller Coelho, com assento nessa casa legislativa, vem na forma do regimento interno, com fulcro no artigo 94, inciso 3 do parágrafo 3º, combinado com o inciso 3 do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, solicitar licença por um período de 30 dias a partir do dia 3 de fevereiro de 2014, para tratar de interesse particular. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Os favoráveis ao pedido do vereador Ednei permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido do vereador Ednei Miller Coelho. Não havendo mais matérias sendo deliberadas na ordem do dia, passaremos as explicações pessoais. Não havendo mais inscritos... Vereadora Salete, presidente. Não é nem explicações pessoais, porque o tempo já está esgotado, eu acho que a gente tem que respeitar. O que eu pedi, o uso da palavra, foi para solicitar aos três vereadores que compõem as duas comissões onde eu estou, para que a gente se reúna amanhã às 17 horas no meu gabinete ou no gabinete de qualquer um dos vereadores que compõem essas duas comissões, para fazer a escolha do presidente, do vice-presidente e secretário. O nosso regimento alterou essa nomenclatura que era presidente, secretário e membro, agora é presidente, vice-presidente e secretário. Está no nosso novo regimento. Eu queria então fazer essa reunião aí para as 17 horas de amanhã. Há tempo de a gente dar o parecer nos projetos que precisam, porque nós temos sessão amanhã e quarta, e pelo menos o projeto do carnaval nós temos que aprovar, não é, presidente? Senhor, senhores vereadores, alguém mais quer fazer uso da palavra? Ah, sim. Está aqui. Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra, eu gostaria de, mais uma vez, pedir o entendimento e a parceria dos novos colegas, haja vista algumas modificações para a melhoria do nosso ambiente que a gente está realizando na casa. Eu gostaria de pedir a cada vereador que já escolheram os seus assentos, mas que trocassem, fizessem trocas de chaves, né? É só trocar o materialzinho para levar para as suas gavetas. Eu acho que não é nenhuma tarefa difícil e que se pudesse proceder, fazer esse procedimento amanhã, todos agradeceriam. Queria também convidar, já fiz na tribuna, mas estou retificando o convite para quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 14 horas, nessa Casa Legislativa, uma reunião entre os vereadores, os líderes esportivos e representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão para tratar do assunto referente à área de lazer da região do Bom Viver e Jardim Janaína, quarta-feira. Esses convites a gente já pediu para ser encaminhado aqui na casa às 14 horas. A gente já pediu para que todos esses convites, a Secretaria vai encaminhar a vossas senhorias pelo e-mail de vocês, pediria que a gente utilizasse um pouco esse e-mail, o nosso meio da internet, tão ágil, né? E até é econômico, né, vereadores? E verificar, se pedisse para a sua assessoria verificar quase que diariamente, porque os convites que a gente recebe na casa, às vezes, muito em cima da hora, e eles vão ser imediatamente repassados pelos vossos e-mails. Gostaria também de definir, nós temos sessão já pré-agendada, já o ano passado, essa agenda das sessões já ficou aprovada. Mas somente para comprovar a continuação das sessões, então, no dia 3, amanhã, no dia 4, quarta, no dia 9, segunda, 10, terça, 11, quarta, 23 e 24. Em virtude do carnaval, nós estamos antecipando para as duas quartas-feiras. Se todos estiverem de acordo, a gente continua o calendário. E registrar também que, obviamente, até amanhã nós teremos a deliberação, pedir as comissões. Presidente, eu quero fazer uma sugestão, não sei se o plenário vai concordar, que a gente antecipe a sessão de quarta e façamos duas amanhã. Com calma, tranquilo, acho que a sessão mais difícil foi a de hoje. Amanhã são sessões tranquilas, me parece que tem um projeto só para deliberar. Nós temos um... A gente poderia fazer as duas amanhã se o plenário concordar. Eu queria deixar essa sugestão. Eu pediria às comissões que se organizassem e que amanhã, às 18 horas, já estejam compostas com os devidos secretário, presidente e vice, para que a gente já delibere, para a gente dar parecer no projeto do carnaval, que chegou hoje nessa casa, e que, obviamente, todos os vereadores serão favoráveis à deliberação desse projeto amanhã e na sessão, possivelmente, se acatada pela maioria, para que a gente faça as duas sessões amanhã. Pode ser? Todo mundo de acordo? Estando todos de acordo, então, a gente antecipa amanhã às 18 horas e, posteriormente, às 20 horas, a gente faz a segunda sessão. Agradeço a presença de todos. Convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá amanhã, dia 3 de fevereiro, às 18 horas. E declaro encerrada a presente sessão.